E aí galera, Alexandre Webs aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo de The Witcher 3, a gente já tem vários guias aqui no canal e eu queria fazer muito um vídeo ensinando sobre o Gwent, que é um jogo de cartas que tem dentro do próprio The Witcher 3 que muita gente acaba zerando o game sem aproveitar esse jogo que é maravilhoso, é uma parte muito legal do game que eu acho que você não pode deixar passar batido, tá? Minha opinião, então nesse vídeo vou estar ensinando vocês como jogar Gwent aqui dentro do jogo, algumas dicas gerais, se ficar alguma dúvida, vocês deixam nos comentários que eu posso complementar ou responder aí pra vocês, ok? Lembra aí, eu faço lives lá no Twitch, quem quiser seguir é só procurar por LapsTV se você puder me dar uma moral também no Twitter, no Instagram, ajuda demais e caso queira apoiar o meu canal, eu sempre deixo alguns links da Amazon na descrição se você entrar na loja por um dos meus links e comprar qualquer coisa, a Amazon sabe que você foi indicado por mim e dessa forma você me ajuda muito, beleza? Dado esses recadinhos, bora pro vídeo! Seguinte, a primeira coisa que você precisa saber sobre Gwent, quando você aperta Options você vem aqui em um baralho de Gwent, você vai ver aqui os seus baralhos todas as cartas que você tem disponível, certo? Aqui, apertando R1, você vai mudar os decks que você tem, né? Então você tem alguns reinos, tem os monstros, tem o Império, Nilfgaardiano, tem os reinos do norte e tem Skoyatel, Skoyatel, basicamente Ok? Ali, logo abaixo, você tem o líder, que vocês vão entender cada reino vai ter um líder e esse líder tem uma habilidade interessante e você tem logo abaixo todas as cartas que você tem daquele reino específico então do Império, Nilfgaardiano, aqui por exemplo, eu tenho oito cartas do Reinos do Norte, que é o baralho que eu estou usando atualmente, eu tenho 27 cartas quantidade de cartas de unidades, 22 22 ali é o mínimo, aliás, 22 é o número necessário que você precisa ter antes de jogar uma partida cartas especiais, são essas cartas que tem essa borda com um solzinho, tá vendo? Essas cartas, a gente vai falar sobre elas, então tem 5 de 10 no meu deck você pode ter até 10 cartas força total, carta de unidade, 141 cartas de herói, tenho 5 cartas e aí, pessoal, aqui do lado esquerdo basicamente, são as cartas que estão fora do seu deck, tá? então, se eu vier aqui do lado direito, por exemplo, apertar aqui, ó removo uma carta Yennefer de Wengerberg apertei aqui, tá vendo que caiu pra 21 cartas? certo? então, eu removi do meu deck aquela carta, se eu quero trazer ela de volta ou alguma outra carta que eu recebi aí, melhor então, eu venho aqui nas minhas cartas e adiciono novamente, ok? repare que todo o meu deck tem essa listra azul então, se você está montando um deck específico vai ter que ter pelo menos as 22 cartas todas as cartas ali da mesma cor tem algumas cartas que elas são, como que se diz universais então, elas podem ser adicionadas independente do deck algumas são exclusivas, ok? então, eu vou adicionar de novo aqui a Yennefer de Wengerberg basicamente então, aqui, as cartas, elas estão separadas, né? você tem esse símbolo aqui de espada ali em cima opa, deixa eu voltar aqui aqui, ó você tem o símbolo de espada basicamente são cavaleiros você tem o símbolo da flecha que é como se fosse arqueiros mesmo, né? ataque à distância e você tem as catapultas, né? que são ali outro tipo de unidade então, eles são separados aí nesses diferentes tipos você tem aqui essas cartas de campo que vão causar algum efeito no campo seja o frio congelante seja a névoa impenetrável chuva torrencial que vai enfraquecer as unidades ali vai causar um clima que enfraquece as cartas do campo, tá? e aqui cartas gerais especiais, no caso basicamente é isso aqui a carta de líder que você vai sempre ter também deixa eu tentar acessar ela aqui, ó mude líderes, tá vendo? então, à medida que você progride na história enfrenta alguns NPCs você ganha alguns líderes eu estou utilizando no momento se eu não me engano o Foltest o comandante do norte ela faz o que? elimina qualquer efeito de clima cartas frio congelante chuva torrencial névoa impenetrável em jogo tá? e aí eu vou explicar de forma geral pra vocês conforme daqui a pouquinho a gente vai entrar de fato na batalha pra vocês entenderem mas aqui você pode apertar se eu não me engano aliás você aperta o X não, o X não o X você remove deixa eu ver qual o botão que a gente aperta aqui pra ver a carta aqui, ó você aperta eu tô no Playstation você aperta o R2 tá vendo? basicamente essa é uma carta de isca pra que que ela serve? você troca uma carta no campo de batalha e coloca ela na sua mão vocês vão ver que isso é muito interessante que é porque a gente vai usar algumas estratégias com isso então a carta de isca ela tem esse simbolozinho ali do lado esquerdo essas cartas que tem um berrante significa que você vai bufar suas cartas por exemplo se uma carta ela tem o poder 6 e você usa o berrante ó duplica a força então vai ficar com 12 cartas especiais não sofrem não sofrem buffs não sofrem debuffs tá? então se alguém jogou uma chuva torrencial algum debuff a carta especial ela não vai sofrer isso quando tem esse simbolozinho de cruz ela é uma é um médico ele pode você vai pegar uma carta lá da sua pilha tá? você vai descartar e jogar imediatamente no campo isso aqui vai ficar melhor quando eu explicar lá e tem algumas cartas que tem essa mãozinha o que que significa? quando você coloca uma carta que tem a mãozinha do lado da outra ela vai duplicar de poder tá? dado essas explicações básicas eu acho que fica melhor a gente vir aqui na prática e eu mostrar pra vocês como é que vai funcionar o campo de batalha e esses outros detalhes vocês vão entender melhor então vários NPCs no jogo eles gostam de jogar doente você pode jogar com eles você vai ganhar cartas deles tá? quando você ganhar e tem algumas quests que inclusive são é da de missão principal se você perder aquela batalha ali você pode perder alguma carta que de fato era uma carta única tá? inclusive tem um proféu e você tem que pegar todas as cartas do jogo são 120 cartas mas vamos lá a gente aceitou aqui certo? duelar com ele antes de fazer a batalha você vai decidir se você vai mudar alguma coisa no seu deck se você considera que seu deck tá pronto igual eu já considero que o meu está pronto tá? ele tá bem dosado aqui então eu tenho algumas cartas mais voltadas pra guerreiros né? bastante ataque tenho cartas pra bufar os meus personagens eu tenho várias cartas especiais que são muito fortes eu tenho cartas espiões que são bem interessantes que servem pra você comer mais cartas vocês vão ver que isso é muito importante tá? vou deixar de forma geral como está o meu deck aqui mas ele tá bem balanceadinho vocês vão entender na prática agora então o que acontece aqui você recebe algumas cartas antes de começar o jogo você tem o direito de trocar duas pra ver se você consegue receber alguma coisa mais interessante ok? então lembrando a cornetinha ela bufa o ataque de uma das nossas fileiras é bom ter uma cornetinha tá vendo que tem essas cartas que tem a mãozinha quando você tem mais de uma delas e coloca elas juntas na mesma fileira elas duplicam o poder de ataque então muito bom manter isso aqui olha tenho mais duas dessa e duas dessa então tô com uma mão bem forte então nesse caso o que eu posso trocar aqui pra ver se vem alguma coisa legal posso trocar o Vezemir porque ele é uma carta comum ele não tem efeito especial nenhum agregado nele e posso trocar também esse arqueiro aqui visto que ele não tem nenhum efeito que vai me ajudar quem sabe não vem alguma coisa mais interessante basicamente você troca as cartas menos boas que você tem pra ver se vem alguma coisa legal ok então cada um está com 10 cartas ali vocês veem do lado esquerdo cada um tem o seu líder ali e vocês veem que tem duas esmeraldas vermelhas ganha quem conseguir eliminar as duas esmeraldas do oponente ou se você perder as cartas vocês vão ver também que você fica refém disso então o que que eu vou começar fazendo já que a gente está com essas cartas de duplinha aqui eu vou colocar já no campo tá então cada fileira ali vocês veem que tem uma fileira para guerreiro uma para arco e uma para catapulta você colocando ali coloquei uma do lado da outra o que aconteceu multiplica o valor por dois então estou com 16 pontos ele está com 6 pontos cada carta que você vai colocando no campo vai somando a quantidade de que você tem certo e você vai reduzindo as suas cartas se suas cartas acabarem você não tem como mais jogar tá e aí por exemplo tá vendo que tem opção de pular a rodada ali se eu pular a rodada agora e o meu número é maior que o dele e ele e ele ainda tem cartas disponíveis ele pode colocar uma carta de forma que o número dele fique maior que o meu e aí sim ele encerra a rodada dele então ele tem direito a usar quantas cartas ele quiser antes de ele encerrar a rodada dele se eu der a minha por encerrada ok se o número dele foi maior que o meu ele tira uma pedrinha minha vocês vão entender daqui a pouquinho isso que eu acabei de falar tá por enquanto que a gente você duplica então a gente já colocou uma do lado da outra multiplicou por 10 se eu colocar a corneta vai multiplicar por dois novamente estou com 32 pontos agora otimizamos bem com três cartas conseguimos uma pontuação bem alta ele chamou uma ele colocou uma carta ali que chamou mais duas né parece parceiras e ele ele é forte conseguiu mais ou menos igualar a nosso mas ainda está atrás em questão de poder ele está com 32 a gente está com 30 o que que eu posso fazer aqui agora a gente tem a corneta que ela é usada somente ali na linha de ataque eu vou usar um arqueiro aqui por enquanto para ver de qual é vou colocar aqui vamos ficar com 38 ele colocou uma carta bem poderosa uma carta especial que ela tem aquele sol ali então é uma carta especial ok ele está vindo pesado ele não está economizando não a gente pode olhar as nossas cartas aqui se a gente apertar o o x você viu o que a carta faz então a médica o que ela faz ela escolhe uma carta da sua pilha de descarte e joga imediatamente tá por enquanto a gente não tem pilha de descarte então não é boa usar isso por agora o que a gente pode fazer vamos fortalecer um pouco mais aqui eu vou colocar essas cartas duplinhas aqui que elas vão multiplicar por dois novamente ele tá com 58 pontos ele tá forte ele tá forte vamos colocar aqui vai multiplicar por dois estamos 58 a 58 agora tá bem pau a pau ele colocou ali uma carta que foi pra nossa que chamou várias unidades foi pra 82 ele tá muito poderoso basicamente a gente tem as iscas aqui agora o que que uma isca faz a isca ela é muito boa ela troca uma carta no campo de batalha pra botá-la na sua mão novamente então o que que a gente vai fazer aqui eu vou pegar essa carta aqui ó vou trazer de volta pra minha mão já que a gente viu que tá complicado e ele passou a vez dele porque ele já viu que eu não consigo alcançar em termos de pontos não vale a pena mais ele ficar colocando cartas no campo eu realmente pra alcançar ele eu vou ter que gastar muitas cartas minhas então não vale a pena também então o que que eu vou fazer basicamente eu vou usar essa isca aqui e vou trazer pra cá pra nossa mão deixa eu pensar deixa eu pensar é vou trazer de volta pra nossa mão essa duplinha aqui que ela vai ser útil pra mim tentar tancar ele ainda vou pular nossa rodada e vou perder esse primeiro turno porque realmente não dá pra chegar nesses números dele estamos com quatro cartas cada agora e a situação tá complicada basicamente a gente tem a médica a nosso favor porque ele jogou uma isca e pegou uma uma carta dele a isca a isca basicamente é a primeira carta dele o que eu vou fazer eu vou jogar novamente a nossa duplinha pra dar aquela aquela multiplicada por dois certo vamos pra 20 ele vai usar névoa impenetrável pra tentar enfraquecer uma fileira do nosso campo o que que eu posso fazer posso usar aqui o poder da habilidade do meu líder que limpa o campo ok e a gente vai continuando na batalha com ele aqui freneticamente então ele colocou uma carta agora de 6 a gente pode usar uma médica esse símbolo da médica aqui o que ela vai fazer a gente pode escolher uma carta da nossa pilha pra jogar imediatamente como a gente eu vou pegar uma dessa aqui que pode ser que de repente venha uma duplinha desse não vou pegar de 6 que a gente tá precisando aumentar nossa força então vamos pra 33 vou ganhar essa rodada dele ele passou tá vendo ele viu que não vai conseguir me alcançar com as cartas que ele tem eu vou passar também dessa forma a gente tirou uma esmeralda dele então tá pau a pau a gente come uma carta cada eu peguei uma médica excelente agora ele colocou uma carta de nível 4 vou colocar a médica aqui vou poder comer mais uma carta vou pegar uma de nível 6 a gente pega lá da nossa pilha nosso médico vai nos salvar ele tá usando uma tempo claro que limpa o campo não serve de nada e a gente vai encerrar aqui colocando a nossa última carta as cartas dele acabaram a gente ficou com 13 pontos ele ficou com 4 a gente venceu então essa rodada de virada ele começou muito forte a gente nos conteve o que nos salvou aqui as cartas de médico pegando cartas no descarte trazendo para nossa mão e as nossas iscas também que trouxeram de volta para nossa mão cartas importantes já que a gente viu que ia perder aquela rodada para a gente poder usar aquelas mesmas cartas na rodada seguinte vamos fazer mais uma partidinha agora para vocês entenderem de fato na prática a gente recebeu uma isca carta aqui do berrante que vai bufar um espião essas duas cartas que vão combar uma com a outra médica que a gente joga lá no campo resgata uma da nossa pilha morta o vezemir que é uma carta normal não tem nenhum efeito especial essa catapulta não tem nenhum efeito especial essa catapulta pode combar com a dupla dela se a dupla vier então o que a gente vai fazer vamos jogar o vc mir e essa catapulta que veio para ver se vem alguma coisa mais interessante acabou não vindo acho que vem uma isca isso ali não foi então o que a gente quer a gente está com essa duplinha só que a gente quer uma catapulta procurando mais uma catapulta aqui né para poder combar com essa daqui então o que que sacar duas cartas a gente vai ficar com 11 cartas certo e veio mais um espião olha que maravilha dessa vantagem de cartas é muito bom você soma um pouquinho para ele mas você pode trazer uma força para seu baralho ok vamos usar vamos começar combar aqui para dar uma assustada nele a gente coloca a nossa primeira carta de nível 5 ele ele colocou uma carta de nível 1 bem fraquinha colocou aqui multiplica por 2 porque tem um simbolo da mão significa que quando se coloca uma repetida do lado da outra elas multiplicam por 2 já estamos com 20 pontos eles com 12 estamos com a vantagem de duas cartas se a gente quiser assustar ele ainda mais a gente pode combar aqui com a corneta multiplica por 2 agora então ele somou um pra gente sacou duas cartas ficou empatado com a gente o que que eu vou fazer vou usar um espião também somei 4 pra ele mas saquei mais duas cartas pra minha mão estou com 9 cartas ele está com 7 no momento e ele acabou de usar mais um espião empatou em número de cartas com a gente está na vantagem de ter 45 apenas 16 ok vou usar uma carta comum aqui só para dar uma pressionada e somar mais pontos a gente está com 51 ele já viu que para chegar no meu número ele vai ter que gastar muitas cartas então ele passou então a gente passa também e aí primeira esmeralda é nossa agora começando o segundo turno cada um saca uma carta a gente ganhou uma carta aqui que faz duplinha com a outra catapulta então perfeito já vamos começar pressionando ele colocando essas duas catapultas ele usou uma médica ele vai poder sacar então uma carta lá da pilha de lixo dele ele sacou espião para ganhar mais duas cartas malandro ele ficou com mais cartas que a gente agora ficou perigoso o negócio vou usar mais uma catapulta para ir para 36 ele usou uma catapulta similar a nossa mas agora ficou perigoso só que a gente tem a carta médica também então a gente pode usar a mesma tática que ele qual é a tática trazer de volta um espião e com espião a gente consegue sacar mais duas cartas para a gente não ficar atrás dele em número de cartas e aí veio cartas especiais aí nesse saque excelente só que não para por aí a gente pode complicar ainda mais a vida dele se usar outra médica eu acho que a gente tem mais um espião que a gente pode sacar se eu não me engano olha só olha a maldade vamos sacar mais um espião jogamos no campo e sacamos mais duas cartas certo estamos com nove cartas e ele com oito e nosso número está maior que o dele o que é importante vamos dar uma pressionada geral nele aqui se eu jogar essa corneta aqui olha o estrago que a gente vai fazer vai multiplicar por dois foi por 85 olha o estrago e olha o tanto de cartas que a gente tem na mão ainda se a gente quisesse passar agora eu acho que ele já não conseguiria eu vou passar agora obrigando ele a gastar o máximo de cartas que ele tem para tentar chegar no nosso número 85 talvez ele não consiga vamos ver o que acontece olha ele vai começar a gastar as cartas dele agora pôs um 4 somou 2 1 usou um tempo claro será que ele chega pronto gastou todas as cartas dele percebeu que não ia dar a gente tirou a segunda esmeralda dele e conseguimos a vitória entenderam então você só joga o número de cartas na mesa necessário que você considera que você está forte o suficiente para não gastar cartas porque quando você chega a zero aí o seu oponente pode continuar jogando enquanto ele tiver cartas para tentar superar o seu número basicamente é assim que funciona o grint essa soma aí você sempre tentando ficar mais poderoso que o seu inimigo dá uma lidinha no poder das cartas tenta deixar um equilíbrio entre cartas especiais cartas de buff iscas como vocês viram espiões porque tudo isso bem balanceado seu baralho fica muito poderoso e você consegue fugir de algumas situações bem complicadas e à medida que você vai enfrentando novos NPCs tanto da história principal quanto comerciantes você vai melhorando seu baralho então você vai pegando e substituindo cartas ruins por cartas melhores estilo yugio mesmo fechou? então esse foi o vídeo espero que vocês tenham gostado não esquece de deixar um comentário se esse vídeo te ajudou a sua avaliação se você é novo por aqui fica um convite para se inscrever se quiser acompanhar mais guias The Witcher dá uma olhada na nossa playlist tem vários vídeos de dicas de iniciantes para você aproveitar ao máximo esse jogo mas é isso eu vou ficando por aqui vejo vocês nos próximos vídeos forte abraço valeu e fui o que é não é sim mas é é é que e é é é é é é é é Legenda Adriana Zanotto